Olá pessoal, de volta e hoje nós vamos trabalhar somente esse pedacinho aqui e esse pedacinho aí nós vamos usar só papel crepom, papel crepom, linha e a tesoura basicamente eu vou ensinar esse picote aqui, que é um picote fácil, mas eu quero mostrar para vocês como ele fica e se você quiser, você pode estar colocando as flores reta em cima, pode emendar o papel crepom, assim ó com fita, com cola não, porque cola mancha e picotar e fazer uma cortina bem grande, assim picotada, que para mim vai ficar bem bonito e de repente aí para vocês, esse papel pode estar parecendo azulão, mas ele não é azulão, ele é roxo e por que eu estou fazendo esse painel aqui? porque na próxima aula eu vou fazer uma mesa linda para vocês da princesa Sofia vou fazer o bolo e o complemento da mesa para vocês vocês sabem que eu faço sempre um pedacinho, mas vocês aí podem estar fazendo a parede inteira que vocês têm aí para trabalhar porque realmente o meu espaço é pequeno e aqui você pode complementar a parede toda eu sempre faço só um pedacinho por isso então, nós vamos abrir para fazer o crepom, a folha dobrar dobrar mais uma vez e mais uma vez e a nossa flor começa a cair daqui a pouco ela volta para o lugar aqui ó dobramos tá então se nós dobramos nós vamos primeiro abrir os cantos até mais ou menos uns cinco dedos aqui de pala para poder prender tá nós abrimos não abri tudo, mas eu vou abrir aqui ó e cinco dedinhos e aí você começa a fazer as tiras isso é muito fácil né e você vai cortar as tiras para a largura desejada aí para você achar melhor de largura você vai fazer só isso só isso pode fazer em qualquer tema em qualquer cor você pode estar fazendo aqui nós já vamos encerrar isso aqui acontecer no meio não vai aparecer não com soltar vai ficar tudo igual aqui abriu então nós vamos chegar nesse final tá vendo ali ó eu deixei assim dobrado em dois para fazer mais volume e na hora que você for prender para fazer se quiser fazer um acabamento você dá uma dobradinha aqui em cima olha e como a minha parede já tem um pouquinho de cola aqui por natureza ó tá vendo o que eu falei para vocês de aumentar de fazer a parede aqui ó eu vou cortar para você ver olha eu posso fazer isso complementar essa parede aqui tá aqui que eu estou sem cola você pode complementar assim como eu falei se você tiver colado aqui ó uma fita aí você vai ter vou chamar de cortina né uma cortina mais comprida que vai dar esse visual aí você colocando as flores depois ali em cima então esse corte aqui é bem fácil é só isso picotou você já começa a montar o seu painel e eu quero aproveitar para lembrar vocês que essas flores aqui desse tamanho essas gigantes aqui você vai usar uma folha do papel crepom porque você vai dobrar aqui no meio olha vai achar o meio cortou abre a folha agora agora eu vou fazer mais pertinho um pouquinho para você que ainda não pegou vai conseguir agora olha vou dobrar até chegar essa largura aqui olha de folha vou abrir a outra porque nós vamos fazer uma cor aqui dobrou de novo aqui ó chegamos na mesma largura aqui ó vamos tirar as pontinhas como eu falo sempre baluando aqui olha necessariamente não precisa ser igualzinho a outra tá e agora nós vamos olha aqui você vai enrolar um pouquinho aqui ó para fazer o miolo certo olha esse não é o encerado o papel crepom é o comum ele é um pouco mais mole mas o outro olha aqui ó juntou rodou juntou rodei juntei aqui eu já vou amassando gente porque se eu vou amassar aqui ela vai começar a descer ou vai começar a subir e ela não pode fazer isso ela tem que se manter aqui ó ela tem esse nível então a gente tem que prestar atenção nisso aqui ó eu só estou enrolando acerta aqui se você sente que ela começa a descer você pode subir ó você vai subindo tá aí para você fazer essa pétala mais com mais distância você faz isso ó você aumenta a prega aumenta a prega e roda olha aumenta a prega aumenta a prega aqui por isso que eu falei que nós vamos usar a folha inteira do papel crepom aqui eu vou começar então para eu não começar aqui encostadinho que vai ficar essa falha eu venho um pouquinho mais aqui atrás e começo tudo de novo ó olha e vou manter aí eu já vou fazer a prega bem maior olha 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 quanto agora olha juntei rodei olha olha bem maior vou rodando olha bem maior vou juntando e rodando olha olha como a nossa flor já vai ficando bem bonita maior olha vou juntando olha e vou encerrar aqui tá olha olha que bonita ela fica aqui eu vou com a linha pode botar dupla se você não confiar que a linha possa arrebentar porque você vai ter que puxar mas essa linha aqui de pipa ela é boa aqui ó aqui eu vou amarrar aqui eu vou amarrar amarrar dependendo de onde você vai colocar eu sempre falo pra vocês que essa parte de trás aqui ela pode acabar virando um acabamento tá vendo que você vai abrindo assim ó tipo se for numa vitrine porque a pessoa vai ver frente e quando olhar as costas vai ver que tem uma outra florzinha aqui atrás né digamos assim mas quando nós vamos colar mais ali na parede o que que você pode fazer você puxa esse tanto aqui e esse miolinho aqui ó você tira ele fora pra não ficar uma coisa muito grossa senão a tesoura não vai cortar ó ela fica até em pé tá vendo aí você vai pegar eu não vou subir lá ó e vai colocar ali esse tamanho aqui de flor branca eu fiz uma folha dá pra fazer três e aquele miolinho ali ó como que nós vamos fazer ele vou tirar um pedacinho daqui ó olha uma coisa bem simples também foi com branco né foi com branco olha só você faz assim esse pedacinho vai dar pra fazer um monte de miolinho pra flor ó vem cortando assim e abre arrebentou na farmal porque até esse pedacinho que já arrebentou aqui já dá não precisa nem muita coisa vou juntar aqui ó vou juntar aqui ó vou juntar aqui ó e tirar essa flor de novo aqui ó aí você enfia aqui bota uma colinha se você quiser se você achar que ficou muito pra fora você pode eliminar também vai ficar só o miolinho mesmo aqui dentro que sai e nós vamos estar complementando o nosso painel viu super fácil e usamos aqui nós gastamos três quatro folhas de papel crepom roxa e duas folhas de crepom branca só com isso aí ó se você gaste um real em cada folha de papel crepom olha quanto que ficou esse painel tá bom? gostaram? então na próxima aula como eu havia falado vocês vão amar o bolo que eu estou preparando pra vocês da princesa Sofia não percam as próximas aulas eu estou colocando a aula no youtube toda quinta-feira meio-dia mais ou menos eu estou postando lá estou colocando lá uma aula então se você está gostando das minhas aulas vamos dar um joinha aqui inscrever no canal ou colocar o vídeo como seu favorito e se você quiser me seguir também eu estou lá no instagram fatimafioque2015 beijo meninas para todos e para os meninos também que tem aí dando uma força aí no meu canal muito obrigada e até a próxima tchau